A despedida, ninguém triste nessa casa, todo mundo feliz que Tonha vai embora, foi muito gostoso ficar aqui esses dias, que Deus abençoe a vida de todos vocês, amei, 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 viu? Quer mandar um abraço para quem? Para todos, todos os meus familiares, é? Então tá bom, beijo, beijo, amo vocês, bom dia, paz do Senhor Jesus, vai ficar gravada no meu coração, igual o gravador, como é que é? Vai ficar gravada no meu coração, nunca vou te esquecer, oh meu Deus do céu, desse jeito eu vou chorar, Não quero gravar um negócio aí, mas é só, não é com isso não É? Quer gravar? Quero, olha A senhora quer outro vídeo? É Então vamos gravar outro vídeo